Temos muitas meninas aqui que gostam da ginástica, só que não tinham a oportunidade de o fazer. Então, achei esta oportunidade e a abracei e estou a gostar. Ter a disciplina, cumprir os horários, não ter preguiça e continuar a treinar, a treinar e a treinar. Porque se não treinarem, não vão conseguir nada. São lágrimas de esforço, são suor, muito suor, muitas roupas molhadas, mas pronto, temos de estar cá. É um esforço, eu gosto. Podem gritar, podem me matar, mas se eu tenho que estar cá, se eu tenho que fazer, se esse é que me vai garantir o meu passaporte para a frente, olha, vou estar cá. Antes de entrar no tapete para fazer a coreografia, eu tenho que parar, concentrar-me, respirar, tenho que ser de respiração, como eu penso em nome. Eu respiro um pouco, tipo, inspirar, esperar, para conseguir me concentrar para fazer tudo. Quando o público levantou o DP para cumprimentar a ginasta cabo-verdiana, esse é um momento inesquecível. Quando estamos nos campeonatos mundiais e as pessoas aplodiam por conhecer só a ginasta de país que as pessoas não conhecem, muitos. Quando estamos nos campeonatos mundiais e as pessoas não conhecem. Quando estamos nos campeonatos mundiais e as pessoas não conhecem. Quando estamos nos campeonatos mundiais e as pessoas não conhecem. Quando estamos nos campeonatos mundiais e as pessoas não conhecem. Quando estamos nos campeonatos mundiais e as pessoas não conhecem. Quando estamos nos campeonatos mundiais e as pessoas não conhecem. Quando estamos nos campeonatos mundiais e as pessoas não conhecem. Tchau, tchau.